E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Rodrigo com mais vídeo de Cafeter Mobile aqui no canal E agora está continuando a nossa série finalmente rumo ao competitivo E velho, eu já vou avisando vocês que eu não estou jogando muito rank, beleza? Porque realmente não está tendo como jogar Como eu trouxe para vocês no vídeo semana passada falando sobre servidores e essas coisas Cara, não está tendo, velho, não está tendo como subir O sistema de rank está muito falho Eu estou esperando realmente eles arrumarem na próxima temporada Que chega, se eu não me engano, da 24 Mas eu não vou parar, vou estar trazendo aqui para vocês um dia sim, um dia não, essa série, beleza? Cara, então já deixa seu like, se inscreve no canal E velho, vamos aqui no aleatório mesmo, isso já era, velho Vou estar tentando chamar aqui uns carinhas, velho Porque ir aleatório, velho, é muito complicado Eu acabei de ir em um aleatório aqui, os caras são muito ruins Servidor lagado e para amenizar um pouco que a gente tenta chamar esses caras aqui, né, velho Se você não sabe, você vem aqui nessa bandeirinha aqui do lado Você pode estar escolhendo aqui o rank, o cara vai estar Você envia aqui, ele vai estar enviando uma mensagem aqui para o global Pelo chat global, como vocês podem ver aqui Aí os outros só vêm e clicar em entrar e tá tranquilo Velho, eu acho que só vou com esse cara aqui já era Só vamos, sem mal noções, bora fazer uma playzinha aqui Já deixa seu like, se inscreva no canal, pois todos os dias tem vídeo novo aqui Demorou aí, velho Só vamos, né, mano, só vamos Cara, depois de um ano Um ano em beta e os caras virem fazer isso, velho Com o principal fator do jogo, que é o servidor Para mim isso não tem como, velho Por isso que eu até parei um pouco de jogar Consegui meu passe aqui, completo Vocês podem ver aqui Nossa, cara é muito bom, velho Cara, isso não tem reclamado no jogo Mas o servidor, velho Para mim é a coisa mais importante É o que faz eu parar de jogar a maioria dos jogos E isso, para mim, realmente não tem como, velho Agora é só rezar para os caras arrumarem, né, velho Mas, bora parar de camar E bora ganhar essa playzinha aqui, né, velho Tomara que os caras saibam o significado de dominar, né, velho Também não tô muito bom, não Porque faz um tempinho aqui que eu não jogo E o meu celular tá dando um pouquinho de lag também Se eu não me engano Mês que vem aí, se Deus quiser Vou comprar um novo celular E, cara, vai tá ajudando muito o canal Já dominamos aqui E, velho, vai ajudar muito o canal Vocês não tão ligados Um celular muito top lá que eu achei Vocês vão gostar bastante aí, demorou Vou trazer um inbox pra vocês aqui Pode ficar tranquilo Perdemos o A Vocês podem ver, velho Eu tô realmente muito ruim Bem sincero pra vocês Mas e boa, né, velho Olha o lag Olha o lag Top Ah, o Beno não perde Vou puxar aqui no C Capturar esse C aqui Ficar de olho aqui embaixo Que os caras sempre vêm por aqui Velho, essa partida A gente tá no papo, hein, mano Cai nas minhas costas Como assim? O cara ficou com um de vida Não é possível, velho Boa, ganhamos Cara, só segurar essa Cara, vou até mudar de arma aqui Só segurar Cara, vocês podem ver aqui Eu consegui aqui Arriscar giz Se não me engano é assim que fala, né, velho Mano, é muito top essa skin, velho Muito top Recomendo demais Você tá acompanhando o passe Beleza Mesmo que esse lag aqui do Do server 2 É algo que compensa bastante Se você quer realmente Eita Ah, tá, os caras saíram Se você quer realmente jogar, né, velho Nossa, velho O cara sentou voando, mano Filha da mãe Pessoal primeiro aqui Filha da mãe, mano Caralho, velho Nossa, velho Captura o B aí, galera Filha da puta Pegou por trás, velho Sai fora, fi Não Ah, velho Não tinha visto esse cara, mano Tô bem Enferrujado Vocês podem ver, né, velho Vai fora Pegou ali E já era, velho Ganhamos Só se os caras Ativar os juts ali Pra ganhar de norma Já pegaram aqui do C Filha da puta Joguei péssimo Joguei péssimo, cara E, cara Primeira vez que eu pego um time Na aleatório Bom, velho Sinceramente, velho E ganhamos Tranquilamente, velho Acho que dá até pra ela fazer Mais uma aqui, mano Não sei se é É A gente Gerar aqui na sorte nossa Que a gente pegou um time bom Mas, cara Só vamos, velho Só vamos Já vai deixando seu like Joguei péssimo, cara Tem que ter uma partidinha aí Pra compensar, né, velho Pro 1, pro 1, elite 5, elite 5, elite 5 Vai se fuder, mano Mano, o solar tá muito Tá esquentando muito, velho Esse é o problema do meu solar, velho Realmente eu preciso de um novo, velho Let's go, let's go Deixa eu dar um go, go, go Aqui, né Deixa eu dançar aqui, ó Se não me engano tem um desafio de dançar, velho Usar o emoto aqui E bora Tem um cara off do nosso time Caralho, velho Só vamos dar uma concentradinha aqui, velho Porque a coisa Tá ficando feia, já Ai, eu fico puto com isso, velho Deixa eu mudar de arma Porque essa arma não tá dando pra segurar Que se lag, não, velho Tem um cara ali na frente Olha isso, olha isso, velho Ah, até me mata, velho Vai tomar no cu, velho Não tem como jogar, velho Hanqueada, não tem Mano, não tenho paciência, velho Toma esse headshot ou arrombada Pode parecer exagero, velho Mas, cara, não tem Não tem como um jogo de um ano de beta Ter esse problema, velho Não adianta proteger, tá ligado Até perdi, velho Até perdi, velho Bora que dá pra ganhar outros caras, velho Pegar um arco aqui Bora usar já e foda-se Quando eu quero achar alguém eu não acho Top Olha isso, olha o roubei aqui, velho Caralho, mano Nem tenha visto, cara Roubei que monstruoso Tô até em último aqui, mano Ontem tava tranquilo, velho Ontem eu confesso pra vocês que não tava Com nenhum lag, velho Ontem eu subi quase Cheguei no pro de novo Ontem, velho Só que daí começou a... Na hora que chegou as últimas partidas Começou a lagar totalmente Não deu, né, velho Cai totalmente de novo Olha isso, olha isso Ganhamos ainda Mano, péssimo, péssimo Conseguimos ganhar mais uma aqui Porque os caras eram mais fortes que a gente E, cara É realmente, velho É triste, velho Saber que um jogo com dois Com quase dois anos de desenvolvimento De beta, na verdade E ter esse problema, velho Mas é isso Bora ver Meu desempenho aqui nessa partida, né, velho Aqui, quinze pontinho Subimos de nível Level 121 Top Vou tentar chegar ainda Nessa temporada No level 150 Que é o último E nem vi quanto de novo Top Vou sair, vou sair Daqui, velho O Caim tem entrado lá Mas tem que sair, né, velho Bora resgatar aqui o prêmio Level 106 do passe Ganhar um bolo Bora ouvir esse bolo aqui, velho Opa, tem mais um aqui Prêmio diário Pegamos aqui Vamos abrir esse baú aqui Cara, veio uma arma boa Veio um skin, mano Granada Top Finalizou muito bem o vídeo Mas é isso, velho O vídeo vai ficando por aqui O canal tá de volta Demorou Vou estar trazendo aqui Rumo a competitivo uma vez Sim, uma vez não Beleza Porque realmente Antes deles arrumar Não tem Eu ia criar meu Meu crã, velho Pra vocês terem noção Faz Na hora que lançou o global Eu ia criar meu crã Só que Eu queria estar chegando No próprio mesmo, mano Mas, velho Na hora que eu cheguei ali Pra Elite 5 Começou essa onda de lag E não deu pra chegar, né, velho Não tá dando pra chegar Eu vou sim chegar, beleza? Pode ficar tranquilo Eu vou trazer o vídeo pra vocês Mas é isso, velho Se curtiu, deixa o like Se inscreve no canal E é isso Falou E fui Fui